Oi gente, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo de receita, e é uma receita que eu tô muito ansiosa pra ficar pronta, porque eu adoro fazer, que é um frango empanado com Doritos. Eu já tenho um vídeo um pouquinho antigo aqui no canal, que é de queijo empanado com Doritos. Eu deixo aqui na descrição e agora eu vim fazer com frango. Então os ingredientes são muito fáceis. Do frango, né, de tirinhas de frango. E pra temperar o frango eu usei limão, um pouquinho de pimenta e sal. Vocês perceberam que eu sempre coloco pimenta e sal na maioria das coisas, mas você pode temperar com o que você quiser, como você tá acostumado a temperar o seu frango mesmo. E pra empanar a gente vai usar o Doritos, farinha de trigo e um ovo. É legal deixar o tempero agir, né, um pouquinho. Então se eu puder fazer isso aí uma horinha antes de fazer, né, de empanar ou até de um dia pro outro, O Doritos, gente, ele já tem sal. Então vocês não precisam colocar muito sal, não. Só um pouquinho mesmo. Pimenta a gosto. Eu gosto de coisa bem apimentada. E você pode fazer tanto com tirinhas de frango, né, ou então com filésimo de frango também. Enquanto vai pegando um pouquinho do gosto, a gente vai triturar esse Doritos. Então eu vou usar um mixer, mas você pode bater no liquidificador se você não tiver. Pode comer um, né? E aí, gente, como vai ser só pra mim aqui, eu não vou bater tanto. A quantidade vai depender se vai fazer pra sua família inteira ou só pra você. Se precisar, depois eu faço mais, porque ele é bom a gente empanar e já fritar, porque depois ele fica mole, né? Então fica mais crocante se você fizer na hora. Agora a gente vai empanar nessa ordem, gente. Farinha de trigo, ovo e depois o Doritos. É, dá uma mexidinha assim no ovo. Agora, gente, vou fazer isso com todos eles. Vou lavar a mão aqui também, porque é bom você usar uma mão pra cada coisa. Uma mão pra farinha, uma mão pro ovo pra não virar essa meleca, né? E daqui a pouquinho eu volto. Depois de empanar todos, eu coloquei no congelador. Não é pra congelar, não. Você deixa por mais ou menos uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, só pra ficar mais firme na hora de fritar. E aí eu já coloquei o óleo pra esquentar. Corta pra outra câmera. A produção, que no caso a produção sou eu mesma, na hora de editar esse vídeo, acho que vou me arrepender um pouco de ter usado duas câmeras. Mas enfim, já deixa aqui nos comentários e clica em gostei se vocês gostaram desse jogo de câmeras. Não se esqueçam de ver se o óleo tá bem quente. E ficou pronto, gente. Vocês viram como é que ficou? Agora tá na hora de experimentar. Eu coloquei aqui ketchup, isso pode servir com algum outro molho. Gente, não tem como ficar ruim. Acho que se você gosta de Doritos, você vai amar. Se você tá na dieta, aproveita pra fazer essa receita no dia do lixo. O gosto do Doritos, ele fica um pouquinho mais suave, né, do que você comendo Doritos. Mas fica com aquela crocância, sabe, mesmo do Doritos. E eu achei muito bom, gente. É muito legal pra você servir pra visita. Você pode fazer tirinhas um pouco menores, tipo tirar gosto mesmo, sabe. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, compartilha com seus amigos. Se você fizer em casa e postar uma foto, me marca lá no Instagram, porque eu sempre curto. Agora eu vou terminar aqui de comer. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.